A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Discretion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées de m'acquitter de celles-ci et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de la CIDADE NO BRASIL sans solliciter ni accepter d'instrucció d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à la communauté dans l'exercice de même fonction. Muito obrigada, Sra. Presidente da Comissão. Sra. Presidente de la Comissão. Sra. Presidente de la Comissão. Sra. Presidente de la Conferencia de los Chefes de Estado. Sra. Presidente de la Comissão. Sra. Presidente de la Comissão. Sra. Presidente de la Comissão. de Justiça. Eu gostaria, ao mesmo tempo, ao nome da conferência, você felicitar, M. Marcel Alain de Souza, por essas outras funções que você foi confiadas. A conferência prender o seu sermão e você enviar à exercício de suas funções. Ele será dressado um processo verbal de a presente cérémonia que será deposado auprès da commission e ao qual ele será recorre em caso de besoin. Eu declaro close a cérémonia de prestação de sermão. Eu agradeço e agradeço ao nome da comunidade.